O motorista de uma caminhonete captiva que passava pelo perímetro urbano da BR-63 de Sorriso, acabou perdendo o controle da direção, atingindo um dos radares eletrônicos instalados na via. Segundo o condutor, ele teria sido fechado por uma carreta e para evitar a colisão com o veículo, jogou a caminhonete para cima do canteiro. Chovia no momento do acidente. Ele falou que ele foi fechado por um caminhão e perdeu o controle do veículo, mas ali indica que além disso foi excesso de velocidade também por parte dele. Policiais rodoviários federais estiveram no local e segundo eles, o principal fator que contribuiu para a colisão foi o excesso de velocidade, aliado a forte chuva e a falta de atenção do motorista da caminhonete. Com o impacto, o radar foi arrancado do lugar. A Rota do Oeste recolheu equipamento para substituição. Apesar do susto, o motorista da caminhonete não se feriu.